Não quero mais Não quero mais viver assim Sem te sentir dentro de mim Me transborda Me transborda Não quero mais viver assim Sem te sentir dentro de mim Me transborda Me transborda Me transborda Me renova Faz em mim O teu querer Me transborda Me renova Faz em mim O teu querer Espírito Santo 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 Que sente sentir dentro de mim Me transborda Me transborda Me transborda Me renova Faz em mim O teu querer Me transborda Me renova Faz em mim O teu querer Espírito Santo 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 Quero mais de ti, mais de ti Me transborda, me renova, faz em mim o teu querer Me transborda, me renova, faz em mim o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Quero mais de ti, mais de ti